Saudações, sejam bem-vindos a mais um vídeo de World of Tanks no canal do Titio e mais uma partidinha do borrasco, borrasco, carrasco que Titio já havia prometido aí que estaria trazendo talvez mais dois jogos, esse no caso é um desses, Titio chama aí de partida perfeita em steps lembrando aí que Titio gosta muito dessa pedrinha, tanto dessa pedrinha aqui na base sul quanto na A8 base norte, por quê? porque aqui a gente consegue explotar os inimigos, consegue colocar num crossfire, então a gente ganha uma assistênciazinha e ainda tem como dar uma segurada no push do time inimigo eu trouxe esse vídeo aqui pessoal, além é claro dessa posição, posicionamento que eu estou fazendo aqui, está fazendo a utilização direitinho do arbusto vai para frente, espota com o arbusto transparente, vai para trás, o arbusto ficou preto, aí você vai lá e dispara para você não ser espotado lembrando aí pessoal que o borrasco tem uma visão incrível e uma camuflagem também excepcional e ele parado muitas vezes tem a camuflagem aí melhor até que de alguns leves Titio ia acertar esse tirinho no defender mas fiquei com medo porque é complicado lembrando aí pessoal que tem várias partidas em steps aqui e vou tentar interromper esse comentário para vocês verem uma coisa borrasco é mesmo? é, mas às vezes o RNG vai te ajudar, você vê aí onde é que Titio acertou esses disparos mira fechadinha, você na maioria das vezes você vai conseguir acertar onde você quer e se a mira estiver aberta, aí sim complica lembrando aí também que a dispersão do borrasco enquanto você se movimenta é muito boa então você pode deixar a mira fechar, está andando com o teu inimigo, mira travada e você vai estar tranquilinho aí essa partida foi engraçada porque esse VK100 vai ficar me caçando aí nessa moita o cara está full putasso porque eu já arranquei mais de 700 de damage dele agora vocês viram aí aonde pegou esse tiro na cúpula do VK100, então já sei, o RNG está ao meu favor nessa partida para os tiros que eu vou efetuar e vai ter outra oportunidade que vocês vão poder conferir isso Titio, o borrasco às vezes é vesgo muita gente está falando que o borrasco é vesgo que é difícil de jogar, sim, é difícil de jogar, é vesgo, é mas se você tiver paciência, conhecer bem da mecânica do jogo eu não digo que esse tanque tem o canhão, a gun handling perfeita mas muitas vezes ela vai te atender muito bem e outras vezes ela vai te trollar assisti um vídeo do Skill e ele falou muito bem dessa gun que às vezes ela vai ser sua melhor amiga e às vezes ela vai ser a sua maior carrasca então meus queridos, carrasca, que nome feio, meu Deus, será que existe isso? enfim, eu sei que os caras estão putos Titio está aqui nessa pedrinha até agora e como de costume, tem aqui esses dois tanquinhos, enquanto eles estiverem aqui eu estou tranquilo além, é claro, daquele suporte ali atrás que às vezes bota a cara para efetuar disparo e uma dica que eu vou dar para vocês, pessoal enquanto tiver gente aqui com você desse seu lado esquerdo você pode ficar aqui quando não tiver mais gente aqui, meu irmão não fique aqui porque você vai ser ruchado então tipo, os inimigos às vezes olha só oportunidade defende, subiu e olha só o que aconteceu com ele fez o avanço e é por isso que essa posição é morta você está explotando seus inimigos o tempo todo para quem está lá em cima atira você interrompe o push dos caras e você ainda consegue fazer um crossfire mas essa posição só é segura enquanto tiver player aqui com você quando não tiver player com você não adianta e o VK continua o bicho é insistente, meu irmão o VKzão está boladaço com o Titio e se vocês forem perceber aí tem bastante gente aqui desse lado então eu tenho que estar tomando cuidado aí o tempo todo não só com esse VK mas também com uma UDIS que só Deus sabe onde ela está essas alturas do campeonato e Titio só está aqui, pessoal mais uma vez vou lembrar vocês porque tem esse T26-S5 aqui comigo enquanto ele estiver aqui comigo eu sei que fica mais complicado do time inimigo puxar porque essas alturas do campeonato todo mundo já está com metade do HP ninguém quer botar a cara para ser o chefe do estouro da boiada porque se botar a cara vai complicar só que agora não sei se vocês perceberam passou um cara ali de trás do VK eu não me lembro é um Pershing e lá vem ele vida cheia boladaço Titio errou esse disparo no Warplate mas o segundo disparo pegou e olha agora a besteira que esse T26-S5 vai fazer Fernanda Fernanda19 olha só parece que se esqueceu da quantidade de inimigo que tinha ali e foi fazer o que? sair da zona de conforto dela e olha só o que vai acontecer com ele fico ali já tomou uma treca e o que vai acontecer? é só esperar que a morte aí já está certa esse aí está morto já faz tempo morreu o que eu fiz? uf! pau na máquina vai-se embora e essa foi a outra decisão que eu acredito que tenha salvo aí este meu game tá? porque senão provavelmente eu daria mais um ou dois tiros talvez e estaria morto e meti o pé cara e esse tanque por ser rápido você consegue fazer isso quando você vai com o tanque pra lá é... aquela pedra se você não tiver mobilidade você não vai conseguir fazer isso às vezes você vai morrer na passagem e às vezes os caras vão chegar e vão te pegar de costas e aí não vai ser nada legal pra você porque vai te pegar ali tentando subir pra fugir daquela daquele morrinho ali e não vai adiantar de nada então Titi aproveitando a mobilidade do tanque e é por isso que eu tô gostando do borrasco porque cara você consegue jogar como leve você consegue jogar como médio você tem esse 720 de de alpha damage aí você consegue utilizar muito bem e velho é um tanque rápido o único problema dele é o travesse cara às vezes muitas vezes eu quero virar o tanque de frente pra poder correr alguma coisa fugir e é melhor tentar dar a ré já que a ré dele é um pouquinho até que rápido porque se você for esperar o tanque todo virar pra você fugir aí você complica isso aqui vai ser um errozinho que Titi vai cometer nessa partida qual vai ser? esse peixinho vai aparecer ali e eu demorei pra olhar isso aí no minimapa se você olhar ali ele tá avançando no aberto e eu teria tido tiro nele né se eu tivesse visto isso antes e terminei que não vi e vou ficar aqui sem disparo um dos inconvenientes na verdade são dois um não tem aí a gun depression e é muito baixinho se arrumar tiro às vezes é difícil olha a outra oportunidade mira não tá completamente fechada Titiou fez o que? acertou esses dois disparos na escorpa que tava lá na caixa prego ou seja cara é é uma caixinha de surpresa entendeu? se eu esperasse ali a mira fechar talvez não tivesse acertado nenhum dos disparos e dei sorte cara e olha só agora T95 Titio um Standard B T95 por ali só tem aquele T26 assim Titio 995 de HP eu falei vamos flanquear vamos flanquear e vamos dar uma trackzinha nela dei a track ia me preparar pra dar a segunda track mas putz velho toda vida isso acontece aí o Standard B entrou na minha frente e eu não consegui dar a track ele foi lá deu a track agora meu amigo corre que o porra tá puto e terminou falecendo aí nisso Titio já tá o que? 4,500 de damas 1.800 de assistência e 2 kills pra mim esse jogo já valeu completamente a pena e a gente tá aí com domínio de mapa agora né a gente tá distribuído bem distribuído eles estão aí com poucos tanques Titio vai aproveitar essa mobilidade pra meter o pé aqui e peguei aí o Patriot só sobrou agora 3 tanques M40 Titio já encostou aqui na pedra falei porra não tomar tiro de arte não e cara tomar tiro de arte com borrasque machuca é doído hein é doído e agora mais uma vez vocês vão ver o que? agando borrasque ao seu favor então brazuca eu espero que você esteja assistido nesse vídeo cara tenha um pouquinho mais de paciência com o tanque e você vai se dar bem olha só esse tiro cara na EVO 43 que satisfação aspira e agora só sobrou o links aí e a partida já vai chegando ao final Titio já tá muito muito satisfeito com o resultado desse game a gente não sabia onde o link estava e olha onde é que ele apareceu falei porra vou subir aqui pegar uma altura não adianta ir pra cima tem um 50 120 que tá ali bem pertinho e tem esse também esse outro links fez o que? ficou esperando aqui pra poder pra poder efetuar esse disparo mas terminou aqui não deu aí muito certo porque o links dos caras foi mais rápido eu não consegui fazer essa visada e no mais é isso aí meus queridos Titio adorou o borrasco cara e eu espero que vocês tenham curtido o vídeo vou ficando por aqui um grande abraço pra vocês e até mais